Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como baixar um modelo digital de elevação do projeto Topodata do INPE. Esse MDE é originado da missão SRTM, disponibilizada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. E o que o projeto Topodata fez? Ele pegou esses dados brutos e elaborou novos produtos, com a qualidade melhor, por retirar algumas imperfeições, como altitudes abaixo de zero, altitudes muito diferentes, que não existem na realidade, e também criou outros tipos de dados relacionados ao relevo, criando um banco de dados geomorfométrico para o Brasil. Então eu vou abrir o navegador e pesquisar Topodata, e clicar nessa primeira opção de banco de dados geomorfométricos do Brasil. Clicar em acesso e clicar nesta opção. Como você pode ver, ele abre esse site com todas essas quadrículas, e em cada quadrícula que você vai escolher, a depender da sua área de trabalho, vai ter essas informações geomorfométricas. Eu vou clicar aqui em Natal, e você pode ver que vai apresentar vários dados, de altitude, declividade, orientação, relevo sombreado, dentre outros. Eu vou clicar nessa primeira opção, para poder baixar o modelo digital de elevação. Ele vai fazer o download. Finalizado o download, você deve abrir a pasta e descompactar o arquivo. Após descompactado, que é um arquivo do tipo TIF, você pode abrir em qualquer SIG, para poder criar o seu mapa. Então, eu vou clicar aqui em casa, e eu vou clicar aqui em casa.